Não, não. 15 mil, hein? Tamo nos 15, cara. Vai começar aí, louco da semana na correria, né, Junão? Se liga aí. Primeiro, agradecer, né, Junão? Começamos aí com... sem pretensão nenhuma, né, Junão? Tempão atrás, começamos aí a fazer o louco da semana e hoje estamos chegando à marca dos 15 mil inscritos, cara. 15 mil louco, né, cara? E até parabenizar aí uma galera. A gente vai falar mais coisa no final. Deixa a gente se apresentar aí pra quem não conhece a gente ainda, né, Junão? Esse aqui é o Junão, eu sou o Flávio, sempre reforçando, porque eu sei que cada dia tem mais gente chegando no canal. O Junão é, putz, meu brotherzão, ele adquiriu uma doença há uns dois anos e pouco, né, Junão? Ele tem esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença que vai paralisando os músculos. Até legal, depois, se vocês quiserem ver, vou deixar aqui, vai ter o vídeo da embreagem automática, da moto do Junão. O Junão tem uma Dyna Superglide bonita, né, Junão? Caraca, que moto linda. Eu não gosto de Dyna, mas do Junão é bom, cara. E eu sou o Flávio, cara, a gente tá aqui, fizemos esse canal Los Contos, hoje chegando a 15 mil inscritos. E aproveitando que a gente tá em 15 mil inscritos, o salve de hoje é especial, Junão. Wagner, Vagnão lá de Aparecida, cara. Vagnão, tamo com saudade de você, velho. Ô, negão, aparece aí, né, cara? Parece aí que nós tamo com saudade de você. Deu no Wall Street Journal. Ó, tô falando até gringo. Negócio seguinte, matéria ontem do Wall Street Journal falando um pouco da trajetória da Harley Davidson. O que eles estão querendo fazer agora com essa política de rewire, né, que o novo CEO da Harley Davidson tá fazendo. Ao contrário do que estão se falando, inclusive no blog do Dr. Dan Morel tem também. Não vai cortar 50, vão sobrar 50. Na verdade, só vão ter 50 mercados. Então, quer dizer, são, não sei se são 50 países que vão ser os fornecedores de Harley Davidson. De acordo com o que tá se falando aí nos murmurinhos, o que que vai acontecer? A Harley vai ficar realmente uma marca premium. Então, vai ser, cara, uma marca premium. Quem tava esperando uma Harley Davidson popular pode esquecer, não vai ter. Então, e é pro mercado segmentado. E é o seguinte, o que que a Harley Davidson tá vendo? Que não adianta focar na galerinha jovem. Essa galerinha jovem não adianta. Número um, galerinha jovem não tem grana ainda. Não se estabeleceu economicamente pra conseguir comprar uma moto com valor mais alto. E também não é, ainda não se identificam com a marca, com toda a história da marca, né? Então, tá focando naquela faixa 35 a 55 anos, mais ou menos. Isso tudo ainda é achismo, tá? A gente tá falando aqui, mas parece que o Wall Street tá confirmando isso daí que a gente tá falando. Poucos modelos e vai continuar sendo o quê? Uma marca de qualidade, né? Uma moto que dura, né? Uma moto de qualidade, com, cara, com peso, com robusta. É o que a gente gosta da Harley, né? Apesar dos Milwaukee 8 tá meio japonêsinho, né? A moto tá muito lisa, acabou, o câmbio tá um pouco mais liso. A gente gosta mais do, né? Dos clac, deixa a bicha vibrar, né, Junão? A gente gosta disso. A gente gosta mais do, né? O que é isso? E também uma coisa triste que a gente até começou com as Dyna, as Dyna indo embora com o motor Big Twin, está agora tudo na linha da Softail e as Evolution mesmo, as Sportster, estamos sem Evolution, e as Sportster, a moto mais antiga que tem da Harley em produção, hoje são as motos mais antigas em produção ainda, o motor Evolution robusto, o motor bom para caramba, mas vamos dando tchau aí, quero ver a galera do flat track e todas essas coisas, ainda tem muita moto semi nova aí no mercado, mas pô, sacanagem, vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa aí para poder adequar a moto e a gente tem uma moto para poder brincar também, né? Vai ficar com, vamos ficar com saudade das Sportster aí, quem tem 883 não vende, cara, quer uma, né? Não venda, e quem tem Dyna a gente já sabe que não vende, né, cara? Dono de Dyna só vende a Dyna se for trocar por outra. Você pode tentar até me manipular, mas no final eu vou fazer o que é melhor para mim. Eu não estou nessa vida para agradar, para obredecer, e nem para seguir regras que não fui eu que criei. Não estou aqui para ser amigo de quem não merece, nem me importo com a opinião dos outros. Eu não estou nessa vida de passageiro, eu crio meu destino. E para você, que não concorda comigo, fica aqui minha saudação. 15 mil inscritos, né, Junão? Cara, a gente começou esse canal há dois anos e oito meses, mais ou menos atrás, sem nenhuma pretensão, né, brincando, e hoje a gente está com 15 mil inscritos. Ah, mas 15 mil inscritos não é nada, não é nada para você, a gente é para caramba, cara. Porra, né, puta trampo para conseguir chegar nos 15 mil aí. E é legal a gente lembrar bem do comecinho, quando a gente começou, né, Junão? Como que surgiu a igrejinha, né, cara? Meu, foi muito louco, é uma história bacana para a gente dizer. Como é que surgiu a igrejinha? Meu, a gente estava com moto para testar, e não sabia onde testar. E aí tinha aquele lugar da igrejinha na estradinha lá do Marquesim, do bairro da Toca ali. Aí eu falei, cara, tem um lugar lá que é muito louco, vamos fazer lá? Meu, do nada, bombou a igrejinha hoje, virou ponto turístico de Jundiork, cara. E é legal que todo mundo que está querendo ficar brother dos loucos, quer vir para Jundiork. Então vamos esperar o ônibus passar. Porque aqui é assim, cara, é vida real, né? É vida real. E aí, meu, ficou nessa. Eu, todo mundo, eu vou aproveitar hoje que a gente está com 15 mil inscritos e mostrar um pouquinho para vocês do que a gente fez, né, durante esse período todo. Como a gente começou, os vídeos da gente começando, os testes de moto que a gente fez. A gente fez Black Line, fez Rocker, fez Deluxe, fez o vídeo da 883, óbvio. Fizemos a Dyna, contamos a história do Junão quando ele foi para Natal, foi o vídeo da história do Junão. Cara, fizemos muita moto, né, Junão? Muita coisa. Enquanto a gente foi fazendo esse tipo de coisa, a gente foi começando a ver qual era a parada do Los Condos, né? Aí a gente começou a ver como é que o Los Condos estava indo e as pessoas começaram a querer ficar com a gente. Até aproveitando, assim, que foram os caras primeiros, assim, que vieram falar com a gente. Um, o Edu, o Eduardo Ferreira, o Edu aqui de Jundiaí. Pô, puta cara, gente boa que tem o 883. E o Denis Canteiro, cara. Primeiro consumidor da camiseta Los Condos. O Denis comprou a primeira camiseta Los Condos. E aí o canal foi crescendo, cara. A gente começou a conhecer muita gente, fazer muita amizade, conheceu gente pra caramba, viajou e foi em evento. E foi fazendo... Mas o principal não é o teste das motos, eu acho, que a gente fez, né? Nem as viagens que a gente fez. Acho que o principal é os amigos que a gente fez, né? As amizades que a gente fez nesse caminho aí. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque a gente tem consideração com um monte de gente, né, Junão? E se a gente, por acaso, esquecer o nome de algum, vai ficar muito chato. Mas, meu, tem os caras que estão aqui, né, Junão? Que são muito brother, estão com a gente. Essa galera nova dos loucos que tá aí com a gente também, né? Pô, é uma moçada bem bacana, que tá curtindo. Meu, os caras estão viajando pra tudo quanto é lado, se conhecendo, se inteirando, cada um montando seu bonde e vai pra todos os lugares. E até vamos aproveitar pra ver agora o que os loucos fizeram aí, né, Junão? Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí. Oh, I say yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah Você tá bonita, hein, velho? Ah, sempre foi Los Condos, assim, pra gente, a gente percebe o seguinte, depois que o Los Condos entrou no YouTube, a gente conseguiu mudar um pouco a história dos motovlog e tudo, né? Eu acho que, eu não tô querendo ser pretencioso, mas a gente percebe que todos os outros canais começaram a melhorar também, né, por causa do trabalho que a gente veio fazendo. E eu acho do caramba isso aí. Pô, todo mundo começou aí se empenhar e querer fazer coisa mais legal e a gente vê hoje que tem um monte de canal bacana, né, com conteúdo bacana e estão crescendo porque tem conteúdo bom. Então, não quero dar um mérito pra gente falar, olha como os caras são fodão, mas que a gente fez isso, a gente fez, né, cara? Os caras tão se coçando agora. E eu acho legal porque daí você assiste Los Condos, daí você vai ver o outro canal que é bom também, daí você vai ver o outro canal que é bom também e depois volta pra nós, né? Volta pra nós aí pra ver o próximo vídeo nosso. E aí E aí E aí E aí E aí O rolê de Minas Gerais está rolando ainda, a gente não colocou o vídeo, mas eu vou dar um trechinho aqui para vocês verem como é que está sendo o rolê. Agora a gente fez, o último vídeo que a gente colocou foi a chegada em Diamantina e agora a gente está fazendo a saída de Diamantina para ir para Ouro Preto. Cara, que estradinha, a gente subiu no cruzeiro de Diamantina, meu, visual maluco, uma estradinha alucinante, cara, e daí de Diamantina foi para Ouro Preto. E aí um negócio bacana que eu acho que a gente tem que falar, em Minas não tem essa de, eu sou Big 3, eu sou comprimento Big 3, eu sou espideiro, não, meu, em Minas a galera é da coletividade, cara. Pô, todo mundo se cumprimenta na estrada, todo mundo é brother na estrada, sabe? Não tem assim mimimi de você é assim, eu sou assim, nada, todo mundo está junto no rolê, todo mundo é parceiro. Gostei desse perfil dos mineiros, viu, cara? Só não gostei dos motoristas de Belo Horizonte, pelo amor de Deus, cara, os motoristas de Belo Horizonte não dá seta, não dá nada. Mas o visual que a gente está vendo em Minas, cara, Minas é uma cidade que está, é um estado que está surpreendendo, cara. Primeiro pelo visual, que não tem o que falar, segundo pela hospitalidade do povo mineiro, que é fora de série, é uma galera muito bacana, pronta para receber a gente. E terceiro, cara, que eu fico com muita dó de Minas, porque é um estado que foi muito rico, ainda é muito rico, né, tanto na geografia quanto em recurso natural, e é um estado que é roubado de tudo quanto é jeito, cara, né? Arrebentaram com Mariana, arrebentaram com Brumadinho, e está tudo certo, cara, né, está tudo do mesmo jeito. Em Minas, um estado daquele com um povo bacana e tudo, e os caras arregaçando Minas, cara, não é fácil não, mas o rolê está show, não, está bem bacana mesmo, e nós estamos curtindo pra caramba. Ainda tem mais aí, estamos deixando os trechinhos aí para vocês verem, e depois tem mais. A vida e as pessoas vão te colocar à prova várias vezes, fazer você acreditar que não consegue, que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não tem competência, não se rendam. Ninguém bota limites em você, você pode fazer o que você quiser, você pode chegar onde você quiser, não deixe que a palavra e ações dos outros te limitem, Da sua vida, é você quem cuida. Lute, conquiste, persista. O caminho é seu. Não se renda. Não se renda. Não se renda. Junão, LocoMember sempre tem vantagem, né? A gente tem um programa que chama LocoMember, que você entrando aqui embaixo do canal, aqui, você pode se tornar um membro do nosso canal. E o que a gente faz? O cara que se torna membro do nosso canal, o inscrito que se torna membro do nosso canal, cara, só tem a ganhar com isso, né, Junão? Porque você se tornando membro, você além de apoiar a gente, a gente te dá um monte de coisa em contrapartida. Então, desde desconto em produtos dos contos, em outros produtos, em lavagem, em revisão, dependendo do que você for fazer, a gente tem muito desconto. Tem muito desconto mesmo. Então, vale a pena o que você paga, sai até barato o que você paga pelo que você tem em contrapartida. Sai muito barato. Estou pensando até em aumentar. porque vale muito a pena. Se liga aí nos parceiros dos loucos. E aí E aí Música Pergunta para o Katz, a gente está com umas dicas do Katz aí da Spirit Custom, mecânico de primeira linha também, sabe tudo, da Ineiro também. E sabe tudo de Harley, só mexe com Harley, se liga nas dicas do Katz aí. Ah, assim, eu gosto do dolo de sintético, né, ele é, assim, o clima que a gente roda, o calor, tudo, principalmente agora, você pega em sinal de ano, começo de ano, que é o verão aqui é judia, né. Principalmente que a gente pega em São Paulo, a gente pega muito trânsito, a gente pega marginal, travada, assim, além do calor, você tem todo aquele ar quente que vem dos carros ali, você fica travado ali atrás de caminhão, então assim, a moto... A moto, né, ela trabalha quente pra casa, além do que ela já esquenta, o ar é quente, né, então não tem nada que te ajuda ali a esfriar. Então, o óleo sintético, ele tem um, assim, vai contribuir pra moto ter um desgaste menor, trocar o calor melhor também, né, então assim, o óleo sintético, ele tem, ele tem, assim, não é necessário? Não é. Mas, cara, quem pode, quem quer cuidar da moto, quer colocar um óleo melhor, cara, não tem porquê, assim, falar, pode reclamar que é caro, mas falar que o óleo sintético é ruim pro metrô danário. Não é possível ser... É, não é, não é. Quem roda muito, né, às vezes você também vai fazer uma viagem, você vai fazer, sei lá, rodar 10km numa viagem aqui pro América do Sul, alguma coisa assim, então você põe um óleo desse, você vai e volta tranquilo, você não precisa ficar no meio do caminho, trocando, às vezes carregando muita bagagem, né, então... Dependendo do contexto, assim, é um óleo que ele pode ter uma, pode ter uma, uma boa aplicação, assim, e no caso de, pra gente, assim, que roda todo dia, se puder colocar o sintético, melhor, né. Até pras Big Twin. Não, é, assim, a Sportster, assim, é um caso diferente, assim, ela não aquece tanto como aquece as BTs, né, assim, se falar, tem mineral, assim, se for usar um mineral, usa, pelo menos, um mineral premium, né, é, um óleo que já tem um, também, assim, ele tem uma composição melhor, né, e, ah, você tem muita opção no mercado hoje em dia, você não precisa usar um óleo, né, é, sei lá, óleo, assim, não quero criticar, mas, assim, todo óleo tem uma validade, né, assim, você pode pegar até por pesquisa ou você vê por uso, né, por experiência, né, você pega, por exemplo, até os motoboys hoje, os caras usam o Moto 3000, né, por quê? Porque o cara, assim, o cara roda mil quilômetros com, sei lá, um óleo, é, um outro óleo qualquer, que, sei lá, vou colocar marca aqui pra não ficar divulgando, mas, todo mundo conhece, assim, que usa, normalmente, aplicação comum, né, então, assim, o cara rodava mil, mas, já, antes de chegar nos mil, já tá no calorzão, a embreagem já tá enroscando, que é um óleo só que lubrifica tudo, então, eles sabem, assim, quem roda todo dia sabe que é diferente, né, com o motor, o cara tá, o cara deu mil, a embreagem tá gostosa ainda, tá hidratando legal, o câmbio tá preciso, então, assim, você vê que tem, aí você pode falar assim, ah, pode reclamar que o motor é caro, não sei o quê, mas é um óleo bom, né, mas, assim, ah, não precisa ser motor, tem, cara, tem outras marcas aí, prêmio que... Que são compatíveis de... Sim, sim, tem, assim, tem o mesmo nível de qualidade, né, a Repsol é um excelente óleo, né, tem, cara, tem, tem, se pesquisar aí, tem bastante opção. Mobil é bom também? Cara, o mobil é excelente, o mobil semisintético, o Supermoto, é muito bom, é um óleo, é um óleo, assim, não deve nada pra um semi da motor, acho que é um excelente óleo também. Aí, pia isso no rabo, cara. Você viu que ele surta, Jai? Você viu ele lá em Diamantina, ele começou? Ele ficou louco. Pô, é de novo. É o dia inteiro, cara, puta, meu, paparazzi agora, cara. Tá curtindo o canal? Meu, se inscreve aí, né, Junão, deixa o seu like, acha que tem que ter uma coisa diferente, que a gente... Comenta aí, cara, tá curtindo, não tá curtindo, pô, queria saber alguma coisa, comenta aí, manda pra gente comentário, né, aproveita e segue a gente no Instagram, toque o sininho, aperta a notificação, se inscreve, manda e-mail, visite nosso site, né, ajuda a gente aí. Se tá curtindo, se não tá curtindo, não precisa não, pode até dar o dislike, agora, se der o dislike, avisa aí, porque deu, porque a gente fica sabendo também, se for alguma coisa que der pra gente melhorar, a gente melhora. Agora, der o dislike gratuito, a gente não vai conseguir melhorar nada, né, então, se tá dando o dislike e nem viu o vídeo, pô, aí também lascou, né, cara, não dá pra rir. É, dor de cotovelo. E aproveitando, tamo encerrando aí mais um Louco da Semana, é, vou fazer uma homenagem muito especial aí pra todos os loucos, e uma especial que hoje é aniversário da minha mãe, mãe, beijão, hein, mãe, caraca, tô até passando vergonha, porque você é... Minha mãe, cara, 82 anos, cara, minha mãe 82 anos, pô, tinha que dar um salve especial pra minha mãe hoje. Tamo acabando mais um Louco aí, hoje não deu pra fazer com aquela elaboração, que a gente tá uma correria danada, tamo gravando agora, é quase 3 horas da tarde, só pra vocês terem uma ideia. Mas tamo junto aí, galera, valeu aí por tudo, tamo junto, semana que vem tem mais, se der pra gente colocar a coisa no meio do caminho, a gente coloca também, e valeu, galera, valeu mesmo, siga a Los Condes. Números sem alma são só números. Superficialidade apenas. Aqui não. No Los Condes, o que importa é a alma. O que importa é o espírito, a amizade e o sorrisão na cara. O sistema é bruto, mas com o espírito de família e de união. Tem zoeira? Tem. Mas o respeito sempre está acima de tudo. Porque ser o que os outros querem é fácil. Manter-se sendo o que você não é, só vendendo sua honra. E honra não se vende, honra não se compra. Honra você tem e a mantém. Sigo Los Condes porque aqui não tem personagem, não tem estrelinha. A galera aqui tem personalidade e liberdade de escolher o seu caminho. O lema que carrego comigo combina bem com Los Condes. Felicidade no rosto e o coração de uma alma livre. E siga Los Condes. Siga Los Condes. Eu sigo os caras, não é porque é legal, a marca é bonita, o nome soa bem e etc. Não, cara. Esses caras poderiam fazer qualquer outra marca, qualquer outro nome. Mas a honra e o caráter deles permaneceriam o mesmo. E siga Los Condes. É a galera do bem. Dá um recatinho para o placão ficar fazendo pegar a sua perna. Que gente fria comigo, rapaz. Mas eu amo todos vocês. Los Condes para a gente é uma família. Com certeza. Siga Los Condes. A minha família mora longe, então acabei agregando uma família nova. Uma família muito top, chamada Los Condes. Cada um sabe da sua dificuldade. Mas o da hora é a gente juntar força. E a gente rodar junto. Fuck the ropes. E aí Com certeza. E aí E aí E aí